Música Eu nunca vi um vídeo de iceberg Você nunca viu um vídeo de iceberg? Nunca, nunca vi um vídeo de iceberg Então você vai ver um vídeo do Waquinho Ou Vaquinho, até hoje eu não sei Que é o Curioso Iceberg do McDonald's Curiosidades e mistérios Ele só faz vídeo de iceberg E ele não fala o nome dele? Acho que não Ele não fala, oi galera, eu sou o Waquinho É um iceberg do MrBeast Que a gente vai ver daqui a pouco É até iceberg de tudo E tem uns casos criminal também Sim, claro São uns icebergs muito X Se não fosse ele, ninguém ia fazer Me recomendaram um iceberg de Super 11 E eu não entendi nada, eu falei, eu não vou ver É, caralho Eu gosto que a sinabineria dele é o modelo que ele repete pra tudo e funciona O McDonald's é extremamente conhecido nos dias atuais Sendo uma das redes de fast food que mais vende lanches diariamente Por conta do seu tamanho é possível dizer que o McDonald's nunca se envolveu com alguma polêmica Primo de jogo do Ronald Então nesse iceberg eu quero comentar justamente sobre isso Sobre alguns ocorridos que foram inusitados Ou até mesmo algumas curiosidades referentes a esse grande nome Será que ele vai falar daquele jogo de treinamento de DS japonês no McDonald's que é perdido Que é Lost Media? Teve algum cara que recuperou Você chegou a ver esse documentário? Meu Deus Vem Greg Não vi, não vi Mano, é muito louco É que tem tipo 40 minutos de vídeo Mas é tipo O que o cara fez pra conseguir aquilo Foi absurdo Espero que gostem E bora lá Camada 1 Camada 1 Caraca, é o Ronald mesmo, meu O Ronald Speed foi o primeiro mascote do McDonald's Antes do conhecido Ronald A questão é que sua aparição foi a curto prazo durante apenas 5 anos De 1962 a 1967 Também foi o primeiro logotipo da empresa Ainda é possível encontrar essa logo em alguns restaurantes específicos da franquia Como por exemplo o primeiro restaurante do McDonald's Que segue o conceito totalmente antigo Principalmente por ser um ambiente histórico Justo Pô, Speed Speed é um produto bem comum em alguns Speed é quem usa cocaína Speed é outra coisa Speed é outra droga É outra droga? Não é quem usa droga? Não, não Speed Drug É, vê aí Amfetamina Ah, tá Speed é Amfetamina É, então Por isso que o mascote saiu de linha, né, mano Com o drogado Estabelecimento do Mac O diferente cardápio Escreve Em toda parte dos Estados Unidos No final dos anos É um Z O marqueteiro saiu de lá falando assim É O Z Mano, o Mac Pizza me lembra só o episódio da pizza do Siricascudo, tá ligado? Siricascudo, exatamente Talvez tenha sido inspirado nisso Talvez tenha sido inspirado nisso, né, então Talvez tenha sido inspirado Caralho, tá ótimo Cresce Americano, desgraçado Nossa, é, bando de gordo apressado, velho McDonald's Stories Foi uma campanha publicitária feita pelo McDonald's que deu errado Acontece que a conta do Twitter do McDonald's Resolveu fazer uma dinâmica Em que chamava as pessoas para comentar na publicação Contando as suas melhores experiências no restaurante Meu Deus Mas o contrário aconteceu Porque em questão de minutos O McDonald's se encontrou com inúmeras publicações de críticas E comentários ruins da companhia Citando questões como obesidade e outros totalmente sombrios Tudo isso fez com que o Mac tirasse por completo a campanha das suas redes sociais O Mac Gang Bang é o menu mais conhecido relacionado ao menu secreto do McDonald's Porque sim, existe um menu secreto que é apenas espalhado para as pessoas que já comeram esse lanche Ou viram alguém comer Como se fosse uma espécie O único que eu manja é vaca preta? Vaca louca? Acho que é alguma coisa assim Survetinho? É, milkshake de Coca-Cola É, então, horrível Ah, merda É, os meus parentes do Sul, eles que me apresentaram Pô, tem seus méritos, tá? Nossa, que isso é um sanduíche, é um... É um sanduíche de tudo Eu acho que tem todos os ingredientes do McDonald's aqui É um McTudo? Por que que, como é que não tem esse nome ainda? Não sei, vamos ver O nome é bem sugestivo Porém, acontece que esse nome vem por conta dos hambúrgueres Que é meio que como se fosse empanado dois hambúrgueres de uma vez só Meio que como se fosse, tipo, um hambúrguer dentro de outro hambúrguer Ah, hambúrguer empanado? Meio como se fosse, meio como se fosse As batatas fritas em círculo É um produto único e característico do McTudo É? Que isso, porra? Pô, Free Fire... Não tem assalto agradável, mano Free Fire de Chernobyl Por que... Por que que... Eu queria que esse jogo fosse... Eu queria que esse jogo fosse assim de verdade Por que que tem um assalto no meio do Apocalipse Zumbi? Por que que uma loja tava funcionando no meio do Apocalipse Zumbi, velho? Como é... Ah, meu... Os zumbis capitalistas Não, calma Escravos da mão invisível do mercado As batatas fritas em círculo É um produto único e característico do McTudo da Singapura Não se sabe por que elas são feitas dessa forma lá A única coisa que dá pra saber é que desde 2015 Não é só... Não se sabe por que Parece um mistério muito, tipo... Porque os caras serviram, deu certo e eles continuaram, velho Esse é o motivo Nossa, seria muito legal se ele tivesse colocado... O Joaquim, velho Aí você complica, né, velho Na moral, Joaquim Você resolve fazer um teste comendo todos os dias no McDonald's por um período de 30 dias Ah, esse documentário é bizarro, velho Quando vemos o documentário e colocamos as calorias diárias que ele consumia Chegamos a um resultado de basicamente 5 mil calorias por dia Dividido nas refeições do café da tarde, almoço e janta No fim do seu teste, ele ganhou em 30 dias 11 quilos Que bizarro, mano Sendo necessária uma dieta bem regrada após o documentário Onde foi necessário 14 meses pra que ele voltasse ao peso comum Além de inúmeros problemas pessoais, como a depressão que ele teve O documentário foi indicado até mesmo ao Oscar Recomendo muito que você veja É, meu, eu acho que é muito bom, né Comi a batata do Mac e peguei depressão Não, mas é que, tipo... Eu sei, é quando você falta nutrientes Quando você come muito mal e falta nutrientes, seu corpo começa a decair, tá ligado? Esse documentário é muito louco, velho Não sei se você já assistiu, mas é muito louco Não vi Super Sism, não Nossa, era camada 1, meu É, então... Hamburgar Tipo, a regra, mais ou menos A regra, mais ou menos, é tipo... Já que você nunca viu um iceberg Não necessariamente o que vem embaixo é mais pesado Mas é mais desconhecido, entendeu? Ah... Tipo, coisas que você não ficou sabendo E aí, geralmente, acaba sendo umas coisas mais pesadas, tá ligado? Mas... Como que era o nome dele em português, velho? Papa Burger, não? Ah... Papa Burger, né? Que? Papa Burger não era o... Não, até o Shake, né? Tinha o Shake, a Bird e o Papa Burger É, Papa Burger É? Nossa... Hamburgar Foi bom... Não, você que nem a menina do Twitter Foi roubado desse nome Que sempre tentava roubar hambúrgueres do restaurante Mas ele nunca consegue Apesar de seu papel como vilão O mascote era bem querido pelo país norte-americano E a sua última aparição ocorreu nos anos de 1991 E o seu sumiço, sem nenhuma razão específica Teve até uma tentativa em 2015 de retornar o personagem Ah, seria legal Ah, não, pera, isso foi oficial? Acho que sim Nossa, eu achei que era, tipo, a pessoa fazendo pra tentar chamar atenção, credo Não Porra, podiam voltar o Papa Burger, vei, saudades Podiam voltar a turma do Ronald, né, mano? Turma do Ronald Eu gosto do rock do Ronald, ele era foda Nossa, o Ronald era o cara, vei Ou como é chamado no Japão, né? O Donald McDonald Donald McDonald Você sabia disso, né? Sim Eu tô... 35 É um dos hambúrgueres secretos do McDonald Eles acharam que ia ser muito complicado se chamar Ronald Eles colocaram, tipo, Donald e McDonald Crestos do McDonald Que só pode ser pedido às 10h35 da manhã ou da noite Ah, tá O que é isso? É um hambúrguer comum, mas junto com esse hambúrguer tem um ovo frito e um pedaço de bacon E esse hambúrguer ficou um pouco mais conhecido devido ao Adam Sandler Que disse que esse era o seu hambúrguer preferido dele no Mac Entendi Não, o mais legal é que ele vai no McDonald's 10h30 da manhã ou 10h30 da noite pra pedir isso daí, tá ligado? Sim, óbvio A man não has control A pessoa que tem controle da vida Mano, eu lembro dessa passarinha, é verdade É, então McDonald's é um mundo fictício de fantasia que rondou o McDonald's Eu não sei se isso aqui é Crestos Ah, tudo é Crestos Até o cara que é normal é Crestos Que obviamente eram usados para comerciais e anúncios da empresa Mas aos poucos foi sumindo Principalmente as propagandas começaram a ficar sem graça Mano, esse velho aqui Sem graça Olha o cara do Ronald Nossa, é o que eu vi, velho? Ah não, mas isso daqui me mata de noite, velho Os casos em específico que ainda tentaram forçar alguns comerciais em certas regiões Tendo o final definitivo das aparições em 2003 Há uma lenda urbana que ronda na internet sobre o McDonald's Que consiste na história de dois adolescentes Que tinham acabado de sair de uma festa Eles estavam com fome e foram no McDonald's para comprar algo Depois disso, os dois amigos sentaram em uma cadeira que estava com a estátua do Ronald E enquanto eles comiam Um desses amigos encostou na estátua e disse que estava muito cansado E de repente, a estátua responde ele e fala que também está cansada Virando cabeça para o menino Mas toma conta que depois disso, o jovem morreu de susto e teve um ataque E o seu amigo ficou em estado de coma depois do acontecimento E não preciso dizer que é uma lenda completamente fake Mas achei curioso trazer para o iceberg, né? Mostrando a lenda urbana mais conhecida do próprio estabelecimento Se os dois morreram, como é que ele sabe quem contou a história, né? É quem que contou a história, é verdade Ah, o moleque deve ter acordado do coma, né? Acordou e foi dormir Trata sobre um rumor que circulou sobre o primeiro-ministro australiano em 1997 Contando que foi em um McDonald's da sua cidade para ver a final nacional de rugby E por nervoso que ele estava com o jogo, ele acabou fazendo suas necessidades no banco do restaurante Amamekage Amamekage Mano, essas propagandas, elas me pegam num momento crítico Comercial do pai Comercial do pai morto? Calma, calma, calma Comercial do pai morto traz um conceito muito estranho Comercial apresenta um menino que quando comia um hambúrguer do McDonald's Lembrava do seu próprio pai, que também comia quando estava vivo Esse comercial ficou durante apenas uma semana na TV do Reino Unido Porque foi duramente criticado por apresentar falsos laços emocionais no menino Ué? Ah, como assim? Achei trágico Ah, esse era o problema O problema é falsos laços emocionais É que são atores fazendo o problema Não é que ele come um hambúrguer e é a melhor memória que ele tem Achei, tipo assim, cativante, motivante, assim Mas achei meio mórbido também, tá ligado? Não, com certeza é mórbido Eu queria ver qual era o comercial Como é que era o comercial É, mano, é que depende muito do tom, né, velho? Às vezes ele tem um ponto Eu achei que era, tipo, ele comia o bagulho e, sei lá, o atropelo, tá ligado? Não, eu imaginei que ia ser isso Tipo, ele come o lanche e vê o pai, tá ligado? Só que, tipo, é que, mano, é que depende muito, assim É que se a propaganda começar com os dois conversando e depois o pai some E você vê que era só porque ele tava comendo Ela é horrível Se a propaganda for o moleque tendo um dia horrível E aí ele entra no McDonald's, come a propaganda e vê o pai e fica feliz Fica fofo, entendeu? Sim É a mesma ideia de jeitos diferentes, entendeu? Depende muito Deixa eu ver, vai Vamos achar essa bosta Dad Fyder McDonald's Song Ali, ali Nossa, é um minuto de propaganda? A gente vai ver no vezes dois, aí, foda-se Tá bom Ô, caralho É, ó, ele começa num dia bosta Não, ele tá vendo as memórias É, então, dia ruim, dia ruim O pai deixou um McFish ali, tá ligado? Que horror Não, não, não encaixa Ele era um grande e coelhinho, dad Toilhas, com grandes armas Vem lá, Lidlid, você não vai escravar, sempre inteligente E seus pedos, tão brilhantes, você pode ver a sua frente Ah, ela tá falando do pai, eu acho Capitão, eu acho Você gosta de tocar? Sim Você é o certo capitão O que é um inapto, véi? O que é com todas as garotas? O que é a princesinha, ali, fica com caralho Ah, entendi Entendi É, o que eu falei, tipo, ele tá tendo um dia ruim e ele lembra do pai É, porque ele pergunta do pai dele e, tipo, o pai dele é completamente diferente dele, tá ligado? Sim O pai dele jogava em futebol Pegava muita mina Mas o lanche era o mesmo Mas o lanche era o mesmo Era o McFish que unia pai e filho Ah, eu achei, eu achei legal Eu achei legal também Eu acho que o pessoal do Reino Unido é maluco É, os caras estavam reclamando que o Neymar fez dancinha depois de marcar gol Só se fuder Acabei de lembrar da Inglaterra, véi Puta que pariu, véi Eu quero que todo mundo desse país se espoda Ah, toma no cu, juiz, filha da puta 100% de carne se trata sobre a teoria de que quando o McDonald's diz que sua carne é 100% feita de carne A verdade não é bem assim Porque sua carne pode vir literalmente de qualquer parte dos intestinos dos animais Dos olhos, das partes unitais e afins Mas é apenas uma teoria Batatas na gravidez se trata de uma teoria muito Eu já vi uma que é a carne do McDonald's Os caras falam que é de minhoca, você já viu essa? Sim, já, essa é famosíssima Famosíssima, mas mentira Mas deve um pouco, minhoca é gostosa, tá? Não é o McFish Então, uma coisa que o McDonald's faz é que tudo deles tem gosto único Pode não ser bom, mas é único Entendeu? Até o pão, o pão deles você não consegue achar um pão com o mesmo gosto do pão do McDonald's Pô, o pão do McDonald's é diferenciado, tá? Eu gosto muito da partezinha de baixo Do pão do McDonald's, tem cocaína dentro, tenho certeza Tudo tem cocaína Se trata de uma teoria muito, mas muito doida mesmo Que no início dos anos 80 foi muito famosa nos Estados Unidos E tudo começou quando começou a se espalhar que as batatas fritas do McDonald's Podiam deixar as mulheres mais férteis E isso ficou famoso graças a uma mulher que alegou que tinha problemas de gravidez Mas depois que começou a comer as batatas do Mac, ela teve um filho Mas nem preciso comentar muito, né? Apenas dizer uma única palavra que seria a ignorância Eu queria saber o que leva, por exemplo Uma pessoa ter percebido que, tipo, ah, eu comecei a comer a batata do Mac Ela deve ter feito, tipo, testes, né? Sim Ela fez testes empíricos onde ela chegou e falou assim Bom, beleza, deixa eu comer esse picles enlatado aqui Putz, não fiquei grávida Agora eu vou passar uma semana, porque é grupo de controle Uma semana comendo só batata do Mac Porque se ela comeu outras coisas Esse, eu vou falar que esse teste dela tá falso Não, e outra coisa Ela tinha dificuldade pra engravidar Significa que a chance existia, entendeu? Ela não era infértil Eu saco de... Aham, sim, exato Uma hora ia, tá ligado, mano? É o sal da batata Foi, o sódio fez a criança surgir É um apelido dado pra carne feita de restos intestinais de vaca E esse slime rosado era usado por um McDonald's Nos seus primeiros 25 anos de existência Até que uma lei sanitária proibiu o seu uso e a distribuição desse tipo de carne Que bom Nossa, que horror, velho Credo, nojento Nossa, não, é tipo Tem umas coisas no Japão que eu vejo que eu fico, velho, que bagulho nojento Tipo, os caras vendendo o... Não, era pulmão de vaca fatiado no mercado Você sabe que, tipo, na maioria dos países é proibido comer pulmão de qualquer bicho, né? Por causa do carbônio, essas porra, né? Tipo, é muito bizarro, velho Quem vai no mercado pensando Nossa, que vontade de comer um pulmãozinho Hummm Arzinho Hummm Nossa, que vontade de comer um... Um apêndice Que eu comentei, né? Sobre as pessoas ainda acreditarem que esse... Meu Deus Eu acredito que a palavra prosperidade... Eu também acredito, ela existe Processo é feito Nossa Ou, você viu que o cabelo dela é rosa que nem o slime? É que nem o slime feito de intestino, né? Sentido o tópico anterior que eu comentei, né? Sobre as pessoas ainda acreditarem que esse processo é feito De forma escondida em alguns estabelecimentos Ah, então era fake? É que do jeito que ele falou, parecia tão que era real, tá ligado? Não, eu acho que acontece Acontecia Só que daí Os Estados Unidos falaram, tipo Para Parou, né? É, daí o pessoal fala Mas eles continuam Porque, enfim Ah, tá, tá Todo mundo sabe mais do que o governo, né? Todo mundo sabe mais Todo mundo sabe mais Estudei pra isso Foda-se Exato, Forças Armadas Salve o Brasil É Ó O golpe do telefone de 2004 Foi algo que impactou muitas pessoas E mudou completamente o jeito que funcionava a segurança dos estabelecimentos Porque entrando no contexto do ocorrido Era uma noite tranquila no McDonald's de Washington Quando, de repente, a gerente do local recebe uma chamada De alguém se identificando como um policial Buscando uma jovem que trabalhava no restaurante Que tinha roubado uma bolsa Então ele pede pra chamar a garota Que tinha o nome de Luisa Uma menina que era totalmente tranquila E não apresentava nenhum indício de ter um caráter perverso Depois disso O homem que estava na ligação Disse à gerente Que a polícia já estava indo ao estabelecimento Mas pra acelerar o processo Deveria pedir à jovem que tirasse a sua roupa Pra ter certeza que ela não escondia nada Então ela fez isso E Luisa se encontrou coberta apenas com o avental Depois disso O homem disse pra gerente chamar um homem Pra continuar fazendo o trabalho Que foi o seu próprio marido Fazendo assim com que ele recebesse as ordens do suposto policial Que a cada momento se tornava mais estranhas Como tocar a mulher de forma obscena Ou coisas assim Que isso Fez com que Luisa começasse a chorar E ninguém sabia o que fazer Porque pela ligação A polícia Entre aspas Ameaçava de prender as pessoas Que não seguissem suas ordens Ah eles tinham aí que hackearam as câmeras Alguma coisa assim Será? Ah maybe A mesa resolveu chamar por outra linha a polícia Pra perguntar se estavam perto de chegar E foi nesse momento que foi dito que nenhum policial ligou pro restaurante Percebendo que tudo tinha sido uma farsa O culpado foi identificado depois de um tempo E preso por 5 anos Mas o que que ele ganhou com isso velho? Eu acho que ele só era um maluco mesmo Que é maluco Essa nova versão do youtube Tá muito interessante né Onde eles tentam imitar uma tv Me ajuda a ler aí que eu tô com preguiça Ah pequeno velho Ah não ele fazia isso pra um monte de restaurante mesmo Ele fez nove chamadas Esse era louco mesmo Ele era maluco Ele devia ir no restaurante ver o nome de um funcionário E depois fazer isso Eu achei que sei lá A mina deu um fora nele Ele fez isso pra se vingar Sabe com alguma coisa assim É não Ele acha que ele é idiota Ué Ah tá Por que que eu voltei O hacker de 1980 Hacker de 1960 Caralho Esse aí tem que ser bom hein Hacker mais famosos da história Em relação ao Mcdonalds Nossa nessa época Pra ser hacker Era até um pdf Tá ligado Não sei O cara hackeou o pager do cara Tudo aconteceu Quando ele tinha apenas 16 anos O que Kevin invadiu O sistema de voz Do delivery Do Mcdonalds E mentia pras pessoas Que chegavam Dizendo a eles Que os mesmos Eram um cliente Livre o 100 do dia Então suas comidas Seriam grátis Mas apenas se descessem Do carro E desse uma volta Correndo pelo drive-thru Então imediatamente as pessoas Começavam a correr Sem saber que era Simplesmente Alguém trolando Ah muito bom mano Isso aí Inofensivo Que isso velho Eu lembro disso Não tipo Eu não lembro de ter visto Mas eu lembro de já ter visto Essa imagem Tadinho do Homem Lua Tadinho de mim Que tinha que ver isso Os caras do Vaporwave usavam Muita imagem desse cara É mano Memórias McDonalds A comer todo momento Os seus lanches Sua aparência Era porque Nem o período da noite As pessoas tinham que parar De consumir Eu nem preciso dizer O problema disso O mascote ficou por Durante 3 anos Até que a obesidade americana Começou a aumentar Consideravelmente E óbvio Culpando o mascote De incentivar a obesidade Lógico E assim ele foi removido Pra sempre do McDonalds Ué Mas o Ronald não Macmurder É porque o Ronald Não mandava Tá vamos lá Macmurder Desculpa Eu fiquei muito estranho Com o McMurder Dizendo como e por que aconteceu A página foi criada Em maio de 2004 Tendo inúmeras tentativas Nesse meio tempo Do próprio McDonalds Encerrar No entanto Todas as tentativas Foram em vão Só isso Comerciais japoneses Perturbadores Trata-se de uma série De comerciais Mas isso aí filhão É padrão Não é só do McDonalds Não Comerciais do McDonalds Feito no Japão Para fins educacionais Para que as pessoas E principalmente mulheres Não confiem em pessoas desconhecidas Isso foi feito em 2008 Tá bacana Tá que pariu Que propaganda japonesa perturbadora é essa É então Sequestros no Japão Estavam em alta No entanto Esses comerciais Nunca foram publicamente Ao ar para as TVs Meu Deus Nossa é o Ronald Caralho Eu não tinha visto Eu falei Ué que que é isso É o Ronald Michael Myers Assassinados no Canadá Se refere a um evento Que ocorreu no dia 7 de maio De 1992 Em um McDonald's Da cidade de Nova Escócia Derek Wood E outros dois amigos Invadiram o restaurante Depois do expediente Esse cara aqui Tá parecendo Quando em desenho animado Tem um personagem na sombra Você consegue só ver os olhos dele Sim Sim E o plano deles era roubar o estabelecimento Já que esses três amigos Esperavam encontrar no cofre Aproximadamente uns 200 mil dólares Caralho Mas surpreendentemente O cofre tinha sido esvaziado Alguns dias antes Então havia apenas 2 mil dólares Devido a raiva Que foi gerada nos amigos Eles dispararam Nos três funcionários Que estavam organizando O estabelecimento Para ir embora Sendo uma tática Ah e a culpa é deles né Os caras é burros Planejaram o crime errado Porra E frio E totalmente desumano Derek pegou prisão perpétua Por ser o principal responsável Pelos disparos Já seus amigos pegaram 20 anos E o outro 30 Ah Drogas no McClunch feliz Se trata de uma mãe Que entrou em contato Com as autoridades locais Em 30 de julho de 2021 Depois de ter encontrado Drogas no McClunch do seu filho Mas não especificamente Drogas como planta Ou algo assim Mas um remédio Chamado suboxone Que é um remédio Responsável por causar Alucinações fortes Sentimento de satisfação E altos níveis de adrenalina Muito usado em festas Estadunidenses Mas é um remédio hein Isso é um remédio É um remédio É usado para combater o que? O tédio? Tão forte por parte da polícia Chegaram à conclusão Que tinha sido um acidente Já que um dos funcionários Do restaurante Tinha esses comprimidos Armazenados no bolso Da sua camisa Onde provavelmente Ao se abaixar Para preparar o lanche Um dos comprimidos Acabou caindo Alguém comeu o remédio As investigações Descobriram que esse funcionário Aparentemente tinha comprado De um outro funcionário Que também trabalhava ali Ambos foram para julgamento No dia 3 de novembro Do ano passado E seguem processo Também foram né Obviamente demitidos da empresa Pô só porque os caras Eles eram os caras Que fizeram o Mr. Moon Que você tem que estar maluco Para fazer aquele boneco Os caras literalmente Droparam o doce É Para fazer o Mr. Moon O atentado de 1992 Ocorreu em Taiwan Nos dias 28 e 29 de abril Várias bombas foram colocadas Em diferentes restaurantes Do McDonald's Ao redor do mundo Com uma tentativa De extorsão E roubo de dinheiro Tudo isso causou A morte de um oficial Da polícia Que tentou desarmar Uma das bombas Que acabou explodindo Bem na sua cara Os atentados também Deixaram quatro Não os caras colocaram Em diversos McDonald's Eles só conseguiram matar um cara É isso que eu chamo Para roubar dinheiro É então Atentado bem planejado esse Feridos de forma grave E imediatamente Nesses dias Foram fechados Os 57 restaurantes Presentes no país No final de tudo isso Conseguiram capturar Os dois culpados Que foram condenados A pena de morte Pelos seus atos Bem feito O massacre de Sam e Sidro Ocorreu na quarta-feira Só tem massacre Só tem massacre meu Especificamente em San Diego Às 15h40 da tarde E no dia mencionado James Hubbard Entrou no restaurante Com uma pistola 9mm E uma espingarda E sem nenhum tipo de remorso Começou a disparar Em todas as pessoas Presentes no local Incluindo funcionários Ou clientes O massacre durou 77 minutos E resultou na morte 37 minutos Incluindo crianças E adultos Tudo terminou apenas Quando a polícia chegou E um dos policiais Deu um tiro bem na cabeça Do criminoso Morrendo instantaneamente E tudo resultou Nesse desastre também Por conta De um descuido Da polícia Já que eles se dirigiram Pro McDonald's Errado Fazendo assim Que James Tivesse mais tempo De concretizar seus planos O mínimo Que eles tinham que fazer Era acertar o tiro Pelo amor de Deus Soube o motivo disso E até hoje Segue sendo Um dos piores eventos Que ocorreram Em um restaurante Que no caso Foi o McDonald's Ele não falou Da fita secreta De treinamento Do McDonald's Pra Nintendo DS Do Japão Ele pegou Tipo assim Crimes McDonald's E meteu Num iceberg McDonald's Secret Game DS Joaquim Com todo o respeito Não curti muito não Queria uma coisa Menos crimes E mais curiosidades Haha funny Ah esse O vídeo é em inglês Fizeram uma tradução Que legal Mano é esse vídeo São 50 minutos Mas vale muito a pena Depois se você quiser Pega pra assistir A busca de 10 anos Para o jogo perdido Do McDonald's É muito louco Tipo Tchau 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 Tchau